Pessoal do canal Chaveira Bel, eu sou muito feliz que faço esse vídeo aqui na minha rua, na rua São Manuel. Uma rua que tem muita história na minha vida, na vida dos moradores desse bairro. É uma rua que já tem... eu moro aqui na Fazenda Rio Grande há mais de 26 anos praticamente. Eu tenho 30 anos. Eu cresci nessa rua, eu brinquei, eu joguei bolinha de gude. Hoje, brinquei muito nessa rua, aqui nessa rua São Manuel. E hoje eu faço esse vídeo, estou com os olhos cansados, porque ontem eu estava trabalhando. Trabalhando para quê? Pela política também, mas defendendo a minha opinião, o meu vereador. Trabalhando na esperança de mudar esse lugar. Trabalhando na esperança de ver esta rua aqui pavimentada. De ver esta rua aqui com dignidade. Buscando mais uma vez, esperando e acreditando mais uma vez nas pessoas que pediram um voto de confiança. No dia 2, eu fui... as pessoas que chegaram com promessas razoáveis na minha residência, o meu vereador, o meu prefeito, ganharam. E agora, eu estou cansado, tenho até meio fora, um pouco fora, não mostrei ainda. Mas é uma coisa que eu sei. Eu vou fazer de tudo. Eu tenho 30 anos. Eu vou fazer de tudo para que minha filha veja essa rua pavimentada. Para que a gente não coma mais poeira. Para que a pele da gente não venha a ter mais essa sensação de... Quando você tem o teu carro, que com muito esforço a gente comprou, você não tem aquele... Ele é branco. Não tem que ficar lavando toda semana. As roupas, né? Olha a minha empresa aqui. Eu montei minha empresa aqui na rua São Manuel. Tanto é que eu acredito nesse bairro. E tantos moradores daqui acreditam nesse bairro, talvez andam revoltosos, porque eles acreditam tanto nesse bairro, que eles já não acreditam mais em ninguém. Defendem esse bairro. Como eu, com unhas e dentes. Eu amo esse lugar, gente. Eu amo a ponto de fazer... Sacrificar por ele. Porque aqui, olha, você está vendo a minha casa, a minha empresa, o meu trabalho. É daqui, desse lugar que eu tiro o meu suor. Dia após dia. É daqui que entra o sustento da minha família. É daqui, graças a Deus, dessa casa. Que minha mãe, Dona Rosalina, com muito trabalho, tem administrado esse terreno. Que a gente veio morar aqui, repito, há mais de 26 anos atrás. Nós estamos aqui, né? Olha, uma região, talvez, muita gente fala que essa região é abandonada. Ela era abandonada. Ela foi abandonada. Mas ela não é mais, porque hoje eu falo como cidadão. Como cidadão. E eu falo como uma pessoa realizada. O trabalho de ontem vai ser colocado aqui. Eu falo. Eu falo quem está vendo esse vídeo, né? O trabalho de ontem, que eu fiz ontem, que a gente se esforçou e fez, é em prol deste lugar. Este lugar aqui. Eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo. Seja no YouTube, no canal do Chaveira Bel. Seja no Facebook, no Twitter. Não importa, mas você está vendo esse vídeo. Hoje, essa rua aqui, eu vou parar de comer poeira. Eu tenho esse sonho. E esse sonho vai se tornar real. Porque eu fiz o meu trabalho. Eu lutei. Eu lutei por isso. E eu nunca vou deixar de lutar para ver este lugar aqui pavimentado. Para ver os meus amigos, os moradores aqui deste bairro. Tenham uma vida. Tenham o mínimo de conforto possível. Eu não sou vereador, mas eu lutei pelo meu vereador. E eu vou estar junto com ele. Eu vou estar junto com ele. Eu agradeço você que fez o seu papel, o seu civismo. Você que votou. Mesmo ninguém falando para você que não precisava votar. Que não tem jeito. Você como eu, você acredita? Eu acredito. Não importa o que as pessoas falem. Importa que os meus sonhos têm que se tornar realidade. Os seus sonhos têm que se tornar realidade. Então, meu amigo. Você que deu o seu voto de confiança, acredite. A política começa hoje. A eleição começou hoje. Pode ter certeza. Tá bom? Curte aí o canal do Chaveira Bel aí. Tamo junto. Aqui, ó. Nosso bairro. Ele continua do mesmo jeito. Não mudou. Mas dentro de mim tem uma mudança. Dentro de mim, eu amadureci como cidadão. Como eleitor. E pode ter certeza que logo, logo eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando que realmente foi feito algo aqui no meu bairro. Porque eu vou lutar com unhas e dentes. E agora eu posso lutar. Porque eu dei o meu voto de confiança. Agora eu vou, cabe a nossa pessoa chegar e debater. E chegar aonde for para trazer a resposta para esse lugar. Repito. Eu amo fazenda Rio Grande. Eu amo esse lugar. Daqui eu tiro o meu sustento. E daqui eu quero ter... Olha. Como eu coloquei no Facebook. Eu quero tirar frutos desse lugar. Tá bom? Um abraço aí do seu amigo. Chaveira Bel. Curte esse canal aí. Tchau.